Promover uma agenda de trabalho decente e enfrentar as desigualdades sociais em todo o mundo. Esse é o objetivo da Coalizão para a Justiça Social, promovida pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT, em parceria com governos e sociedade. O presidente Lula será o co-presidente do fórum, que vai ocorrer em Genebra, na Suíça. A coalizão receberá propostas de seis áreas, todas relacionadas a trabalho decente e justiça social. Como é que vai funcionar essa coalizão? Os países vão apresentar iniciativas, projetos e ações em torno desses temas. E esse fórum anual se reúne uma vez por ano para discutir os temas que foram mencionados. E nesse contexto, os países podem apresentar as suas propostas, as suas iniciativas. Então, uma das questões que nós estamos estudando, por exemplo, é aquela iniciativa Lula-Biden sobre trabalho decente. Se a gente deveria, e estamos discutindo com os americanos, se ela não poderia ser incluída nesse contexto da coalizão global pela justiça social. Em setembro do ano passado, Lula e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, lançaram a parceria pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras em Nova Iorque. Essa iniciativa inédita entre os dois países busca estimular empregos de qualidade, proteger trabalhadores que atuam nas plataformas digitais e promover o conhecimento sobre direitos trabalhistas. Depois de Genebra, o presidente Lula vai à Itália, onde participa da cúpula do G7. No encontro, que reúne as maiores economias do mundo, serão debatidos temas como inteligência artificial e energia. Lula já tem encontro confirmado com o Papa Francisco, com o primeiro-ministro da Índia, com os presidentes da África do Sul e da França e com a presidente da Comissão Europeia. Esta é a oitava vez que o presidente Lula participa da cúpula do G7 desde 2003. No ano passado, ele esteve em Hiroshima, no Japão, onde discutiu temas como segurança alimentar, combate às mudanças climáticas e fortalecimento do sistema mundial de saúde. Desta vez, Lula deve abordar questões que estão sendo tratadas no G20. O presidente falará da presidência brasileira do G20, deve ser o eixo principal norteador da fala do presidente. Afinal, estarão reunidos na mesma sessão muitos integrantes do G20. Então, ele obviamente fará uma apresentação da presidência brasileira, dos objetivos e tocando nesses temas, porque são temas também que são muito da agenda do próprio G20, ou seja, a questão de toda a questão de economia digital e inteligência artificial, que é um tema discutido no G20, a questão de energia discutida no G20 e, naturalmente, a questão da África, até porque o Brasil, na presidência brasileira, teve a honra de contar com a União Africana pela primeira vez participando de todas as reuniões como um membro pleno do G20.